Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje, eu tô aqui pra trazer pra vocês algumas novidades aqui do UFL É isso aí, ontem saiu um vídeo de 20 e poucos minutos sobre a gameplay do UFL Trazendo mais novidades da gameplay, mais imagens da gameplay E também algumas conversas bem interessantes com alguns desenvolvedores Que mostram algumas das diferenças e estilos que o gameplay do UFL vai se pretender a trazer Tá pessoal, começando aqui com o intuito deles de ser um jogo não muito realista Não é essa a proposta, é um jogo mais arcade mesmo que eles estão pretendendo trazer Mas o foco deles está em trazer uma experiência que pareça futebol Então isso é uma coisa muito boa, porque tem uma coisa que a gente tem reclamado muito do FIFA ultimamente É que ele não parece mais tanto futebol, o jeito que você joga ele é muito esquematizado Tem muitas mecânicas que ficam meio que, sei lá, parece um Hadouken do Ryu, sabe? Não parece que você está jogando bola, parece que você está dando um golpe especial Num jogo de luta, então fica meio estranho, sabe? Fica algumas coisas esquisitas, tipo drible, ele existe, mas ele não simula como se você desse um drible na vida real Ele é muito rápido, animação esquisita E o foco do FL parece que está sendo esse em trazer essa parte do arcade Mas que ainda lembra o futebol, né? Estão lembrando bastante aqueles FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14 Esses FIFA dessa época que tinham essa pegada, né? Em ser um jogo mais... você pode dar mais drible, você pode ser mais louco, é mais fácil de jogar Mas ele ainda traz aquela similaridade com o futebol Você precisa ficar atento e entender como se joga a bola para você poder ter sucesso nele Então, bem legal Essa é a novidade Outra coisa que eles estão trazendo, eles mostraram bastante aí no vídeo É que os goleiros deles vão ser os goleiros focados em fazer tipos de defesa diferentes, né? Uma coisa que eles comentam bastante nesse vídeo é que Quando você vai olhar um goleiro, o jeito que ele se comporta Ele é diferente de um jogador de linha Porque geralmente você chuta, você dá o passe e tal São atividades que você tem o controle da bola, né? Você está com o controle da bola na hora que você vai dar o passe Ou pelo menos você está vindo receber a bola e tal Você tem tempo para se mexer O goleiro já, ele tem uma coisa muito mais Que a maioria das ações que ele faz são ações de reflexo, né? Ele tem que ver onde está a bola e posicionar o corpo adequadamente para tentar defender Então é uma coisa muito complexa de se programar E eles estão levando isso bastante em conta para que o goleiro não fique robótico Que não fique tipo, ah, se eu bater essa bola aqui O goleiro do FL não consegue pegar Porque o goleiro dele não tem essa animação, não faz esse tipo de movimento Então eles estão focando nisso, né? Em deixar o goleiro meio livre É uma coisa bem complicada de fazer Mas até nessa própria gameplay que eu estou mostrando aí para vocês A gente já vê algumas vezes acontecendo Do goleiro fazer uns pulos ali diferentes e tal Que fica muito bonito de assistir E acho que vai ficar muito legal na hora de você poder acompanhar ali De jogar a própria gameplay, né? O goleiro não vai ficar aquela coisa Ou é muito roubado ou é muito frangueiro, sabe? Que é uma coisa que a gente tem muito no jogo de futebol hoje em dia, né? Ou é um goleiro que faz as defesas Ou é um goleiro que toma chute de qualquer lugar, né? Não tem um meio termo, assim Não tem essa coisa, né? Então é legal eles estarem focando nisso E explicando para a gente como é que funciona essa modificação, né? Outra coisa também sobre os goleiros que eles estão falando É que assim Do mesmo jeito que eu falei ali O goleiro vai ter esse meio termo Mas que eles falaram que também é meio chato De você, por exemplo Chegar numa posição do jogo, né? Por exemplo, você está com o atacante Você está correndo com ele Você chega ali naquela posição Você chuta E você sabe que vai ser gol Porque é um jogo E você sabe que aquele goleiro Não vai fazer aquela defesa Porque o cara vai chutar de um jeito E o goleiro vai pular do outro Então eles estão tentando tirar isso Tirar essa padronização Digamos assim Da gameplay E tentar trazer a gameplay Para uma coisa mais Como eu falei Futebolística mesmo, né? Porque às vezes Pode ser o mesmo Que pode ser o Ronaldo Fenômeno Às vezes ele chega cara a cara com o goleiro E sei lá Por algum motivo Ele bateu um pouquinho errado na bola A grama não estava tão boa ali Naquele lugar Então ele bateu de um jeito diferente E a bola O goleiro vai conseguir fazer a defesa O goleiro percebeu o jeito que ele ia chutar Então Tem várias variações Que acabam influenciando em como que o resultado Daquela jogada vai acontecer, né? Então eles estão também tentando trazer isso à tona É um negócio complicado Complexo Mas que eles estão tentando fazer Essa variação funcionar dentro do jogo Para trazer essa variedade de lances que acontecem, né? Para não ficar um negócio como eu falei Robótico, né? Que você sabe ali Quando eu estou nessa posição Se eu conseguir chutar daqui É gol, né? Porque daí Isso meio que trava o jogo, né? Você cria uma situação em que Ao invés de você fazer uma jogada Para você conseguir fazer o gol Não Você vai fazer uma jogada Para você conseguir ficar naquele lugar Para daí você fazer o gol, né? Então o objetivo é Chegar ali naquele lugar E chutar Porque você sabe que ali vai ser o gol E não o objetivo é fazer o gol no futebol Que envolve Várias outras coisas diferentes Então fica o negócio Meio mecanizado Então eles querem sair disso Querem deixar o jogo Mais aberto aí, né? Que o jogo seja mais Orgânico Acho que essa palavra certa Beleza? Outra modificação também Que ainda está um pouco ruim Se vocês olharem É a física da bola Eles já melhoraram um pouquinho Você pode perceber Do último gameplay que saiu Mas aí não está muito legal não A gente tem opções muito boas Hoje em dia, né? O PES 2021 é excelente A física da bola do eFootball é boa também Acho que a do PES 2021 É a melhor que a gente tem E até a do próprio FIFA Que eu não acho lá muito boa Mas está melhor que a do UFL Por enquanto Então está um pouco ruim isso A bola está um pouco Ela ganha muita velocidade Ela perde velocidade muito rápido Ela se mexe meio Não parece que ela está livre Parece que ela está meio presa Num caminho que ela anda Algumas vezes Então isso é meio chato E é um pouco prejudicial Mas eles também É muito bom Isso que eu falei É legal esse vídeo De vinte e poucos minutos Que eles fazem Que eles comentam bastante Sobre esse tipo de coisa E comentam que eles estão Cientes desse problema E que eles comentam Que eles estão querendo Fazer essas modificações aí Referentes ao jogo Então bem legal isso, tá? Outra coisa que teve também É o sistema de faltas Que eles Vou ser sincero Eles não falaram muito sobre isso Falta, pênalti e lateral Lateral e escanteio, né? E eles disseram assim Não é algo que a gente está Se preocupando muito A gente vai fazer Vai botar o básico Mas a gente não quer Botar nada muito complexo Isso é uma coisa Para depois No momento a gente quer Que funcione Que você consiga bater falta Bater escanteio Do jeito que você quiser Mas a gente não está Se esmerando Para fazer isso Tipo Um sistema novo E diferente Não Eles querem fazer o básico Eles estão focando No gameplay Enquanto o jogo Está rolando mesmo Primeiro Para depois Se sobrar tempo Eles vão dedicar Um pouco mais A falta A escanteio e tal Mas Por enquanto está o básico Ali que dá para você Jogar Dá para você bater falta Dá para você fazer as coisas Mas não é nada Que eles estão Sendo muito específicos E também é legal Mostra que a empresa Sabe do seu tamanho Sabe Que é uma empresa nova Que está chegando Fazendo o jogo Pela primeira vez Então é legal A gente ver isso Porque ela não está Sendo megalomaníaca Não quer fazer tudo Excelente De uma vez só Então eu acho Que é É bom Acho que diz Bastante Uma coisa positiva Sobre o jeito Que a empresa Está controlando O jogo Beleza pessoal Mas é basicamente isso Essas são as novidades Aqui do nosso querido UFL Aí você pode ver A gameplay Eles falam muito mais coisas Mas eles falam Muita coisa técnica Assim que eu acho Que não cabe muito Eu ficar comentando aqui Também porque as vezes Não é muito legal Para a galera Galera também É tipo uma informação Que não fede E não cheira para a gente O que interessa É ver na gameplay E entender as vezes Algumas coisas Que apareceram na gameplay E eles comentam Para dar um pouco De contexto Mas então é isso Quero saber agora De vocês nos comentários Se vocês lembraram De alguma coisa Se tem alguma coisa Que eu deixei de falar Aqui sobre o UFL Comenta aí embaixo Quero saber E também quero saber Sua opinião Está gostando das gameplays Não está gostando Deixe aí nos comentários Que a gente vai dar Uma lida depois Beleza Não mais é isso aí Não esquece também De deixar aquele joinha maroto Para ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui no canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E até mais!